Olá pessoal, nós vamos iniciar aqui uma série de três vídeos onde a gente vai falar a respeito de manutenção da sua válvula disparadora. Em cada vídeo a gente vai abordar um item dessa válvula onde é provável que você possa ter algum problema dela. Então nós vamos falar um vídeo a respeito do bico de enchimento, do manômetro e da disparadora ou do precursor. Então é muito importante que você assista esses três vídeos, certo? Porque isso pode esclarecer você e algum pequeno problema, alguma situação que você tenha você consegue resolver isso de uma forma muito simples. Mas primeiro você precisa identificar onde é que está o vazamento dessa válvula. Se o vazamento é evidente, você deu a carga de ar no seu cilindro, você já começa a ouvir aquele barulho e você já identifica quais desses itens aqui está apresentando vazamento, é fácil. Mas também tem aquele vazamento que você não consegue identificar. Ou seja, você dá uma carga no cilindro hoje, no outro dia você vai usar a carabina e ela está zerada de ar. Ou seja, o bônus do leque vazou. Para você descobrir isso daí, o que você vai fazer? Você dá uma carga de ar, pode ser até uns 5 MPa mais ou menos de pressão, dá uma carga mínima. Você vai pegar a sua válvula, evidentemente que vai estar com um cilindro, você vai mergulhar ela dentro da água, pega um recipiente de água, pode ser uma vasilha transparente, você coloca, mergulha ela, né? E aí você vai identificar aonde está o vazamento, certo? Vamos considerar que esse vazamento, ele apareceu aqui na sua disparadora, certo? Então eu vou explicar para vocês agora como que desmonta essa disparadora de uma forma bem simplificada, tá? Para que você não sofra e faça isso de uma forma bem simples. Bom, para fazer a manutenção, né? Dessa disparadora, você vai precisar dessas ferramentas aqui, tá? Ó, uma chavinha de boca número 9, tá? Um batoquinho de madeira, né? Chanfradinho aqui, cortadinho, tá? Bom, tem esse alicate aqui, que se você tiver ele, você pode usar. Esse aqui é um alicate para você colocar anel elástico, né? Isso aqui se encontra em lojinha de 1,99, mas vamos entender que você não está afim de comprar um alicate desse daqui, né? Mas você quer abrir a sua válvula. O que você vai fazer? Você vai pegar um araminho, tem que ser um araminho de aço, tá? Você vai fazer isso, ó. Você vai dobrar, né? Faz um Vzinho, você dobra as pontinhas dele e pronto, ele já vai servir para você, tá? E eu vou explicar agora como é que você faz isso, tá? Bom, com o cilindro vazio, tá? Sem carga nenhuma, a gente vai tirar o precursor. Como que a gente faz? Você vai encaixar aqui a chavinha número 9, tá? Ela vai ficar aqui, ó, tá? E você vai alavancar aqui, ó. Pronto. Fez isso, você soltou o seu precursor, tá? Aí você só vem e tira o precursor. Aí, o que você vai fazer? Você precisa tirar aqui o assento em latão, que é onde faz a vedação. Aí é a hora que você vem com o araminho, né? Você vai encaixar o araminho aqui nesses dois furinhos que tem. Ou pode usar o alicate, né? Que já foi mostrado. E você vai desrosquear. Soltou o assento, você vem e tira ele, tá? E aqui dentro, o que você vai ter? Você vai ter a mola, né? Da sua disparadora, tá? E o retetorzinho da sua válvula, que é essa peça aqui. Normalmente, o que que acontece? Em função de acúmulo de sujeira, por isso que é muito importante você ter um filtro de ar no seu sistema de abastecimento, tá? Ou se é uma bomba, ou se é um compressor, né? Ou se é um cilindro de escuba que você tá transferindo a carga. O cilindro de escuba até que nem tanto, porque o compressor que abastece o cilindro de escuba, ele já faz a filtragem de ar. Então, o índice de impureza que você vai ter no cilindro de escuba é basicamente zero. Mas a bomba e o compressor, é fundamental que você tenha, né? O filtrozinho de ar, que é um filtro de partícula, pra evitar que entre sujeira dentro da sua válvula. Ou é sujeira, ou é óleo in excessivo, ou é muito líquido. Isso daí, o que que acontece? Ele se acumula aqui, né? No assento da sua válvula. E se for alguma partícula, ele vai marcar o assento da sua válvula e vai impedir que ela faça a vendação adequada, né? Porque o funcionamento dela é exatamente dessa forma aqui, ó. Você tem o seu precursor, né? Que tá aqui, tá? E aí você tem aqui essa pecinha. Vou só colocá-la mais ou menos aqui, só pra você entender. Tá? Então, o que acontece? Aqui a válvula aberta, né? E aqui a válvula fechada. Pra ela fazer uma vedação adequada aqui, então você tem que tá, né? Com esse assento aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse assento aqui, ele tem que tá livre de qualquer imperfeição, né? E não pode ter sujeira. Porque se não, a sua válvula vai apresentar vazamento, tá? Então, vamos lá. Desmontou a sua válvula. Tá aqui. Primeira coisa, o que que você vai fazer? Você vai olhar essa peça aqui. Se você notar, ela tem um chanfrinho bem aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um chanfro aqui. Esse chanfro, né, é o que entra aqui na sua válvula e faz a vedação. Então, você observa bem esse chanfro aqui pra ver se ele tá perfeito, se ele não tem nenhuma marca aqui nele, entendeu? Que vai impedir que ele faça uma vedação adequada. Essa aqui é uma peça muito complicada e muito difícil de recuperar. Então, o que que acontece? Você pode até tentar dar uma lixadinha aqui, né? Tentar recuperar. Mas é muito pouco provável que você consiga, né, se ela tiver marcada, se ela tiver danificada, que você consiga recuperar ela. O ideal é você descartar ela, né, e colocar uma peça nova. Certo? Muito bem. Aí você vai vir aqui para o assento em latão. Certo? Então, agora você vai saber como que você vai usar o batoquinho de madeira aqui. Bom, pessoal, eu tô fazendo dessa forma aqui, que é pra você entender que você pode fazer isso com qualquer coisa simples. Ou seja, com itens que você pode encontrar na sua casa sem dificuldade nenhuma, né? Sem que você precise ter uma oficina de usinagem pra você poder fazer a manutenção da sua válvula. Tá? Então, você vai colocar, vai enrolar a lixinha aqui. O ideal é que seja uma lixinha 600, tá? E aí você vai passar aqui, ó. Tá? Você vai passar aqui de leve, muito de leve, que você vai dar uma lixadinha no seu assento de válvula. Feito isso, você vai tirar a lixa, né? Aí você vai colocar um bombrilzinho aqui. E aí você fez aqui um polimento, tá? Tá vendo? Você fez um polimento no seu assento aqui. Então, você tirou uma possível imperfeição que possa ter aqui, né? E fez o polimento. Então, isso aqui é fundamental pra que você tenha, né? Uma, uma... Pra que o seu retentor, ele possa assentar aqui de forma adequada e fazer, né? E fazer a vedação do ar, tá? Bom, outro detalhe que você vai ter que observar é referente a esse anel de vedação que a gente tem aqui dentro, tá? É muito pouco provável que ele apresente algum problema, mas você verifica e vê como que tá a integridade dele, né? Faz uma limpeza interna, né? Passa um siliconezinho aqui e beleza. E aí você fez a manutenção, né? Do seu assento de válvula. Aí você vem para o precursor. O precursor, ele tem que tá retinho, tá? Ele não pode tá torto. Se você observar essa perninha aqui dele, que é onde faz o encaixe do assento, né? Do retentorzinho, ele tem que tá retinho. Se ele tiver torto, o que que vai acontecer? O seu assento de válvula aqui, o seu retentor, ele vai ficar torto também. A hora que ele fechar a válvula, ele vai assentar de forma aqui inadequada, né? E não vai conseguir fazer a vedação. Então ele tem que tá retinho. Por que que essa peça entorta? Você colocar uma pressão excessiva no seu cilindro, tá? A pressão indicada é de 22 MPa ou 3000 PSI. Se você ultrapassar essa pressão, você vai sobrecarregar todo o seu sistema, certo? Você vai colocar mais peso no bico, mais peso no manômetro e evidentemente você vai colocar mais peso no precursor. E isso daí pode causar, né? Ele pode, né, eventualmente entortar, porque ele vai ter que empurrar, né? Esse, esse, essa, esse precursor aqui, quando ele abre, né? Quando ele tá aqui, né? E ele abre pra fazer o disparo, ele tá empurrando, se for 3000 PSI, ele tá empurrando 250 quilos aqui. Então ele tem que vencer, né, esse peso que fica nele aqui, que é o peso de 250 quilos, pra sua válvula abrir, né, e efetuar o disparo. Se você sobrecarrega o seu cilindro, ele vai ter que fazer um esforço muito maior aqui, pra poder abrir a sua válvula, entendeu? E ela poder efetuar o disparo. Então esse esforço excessivo que ele faz, eventualmente, né, essa ponta aqui, ela pode entortar um pouco. Certo? É coisa mínima que acontece, mas já é o suficiente pra você, é... Pra ela já não vedar de forma adequada, tá? Bom, feito esse procedimento, o que você vai fazer? Limpou a peça, verificou os anéis, lubrificou, tá tudo certinho, bonitinho, né? Trocou o retentorzinho, aí o que acontece? Você vai colocar ele aqui, tá? Eu esqueci, pessoal, mas tinha que ter um martelinho aqui também, ó. E você vai bater aqui, ó, o retentorzinho, ele tem que entrar retinho, tá? Tá? Vou colocar esse aqui que já tava aqui. Ele entra aqui com pressão mesmo, entendeu? Então assim, você coloca ele numa base firme, tá? Ele tem que entrar até o final aqui, eu não vou bater aqui, porque eu esqueci o martelinho, bom, enfim. Ele tem que entrar até o final aqui das ranhurinhas, é pouquinho, ele vai entrar cerca de 3mm só aqui, e pronto, tá montada a sua disparadora, tá? Bom, como é que eu vou colocar? Você vê? Coloca a mola nele aqui, e faz essa montagem. Por que que você tem que colocar a mola e depois você colocar, né? e montar aqui o seu precursor? Porque a mola, ela tem que ficar reta aqui, certo? Se a mola, ela ficar fora do assento do precursor, o que que acontece? Você vai perder essa ação aqui. Então tome bastante cuidado a hora que você for montar aqui, tá? Tá vendo, ó? Sua mola tem que estar no encaixe aqui, da vedação do precursor. Aí vem, coloca ela aqui, faz uma pressãozinha na mola, né? E montou. Aí você vai vir aqui com essa pecinha, né? Que eu já expliquei pra vocês como que é. Vai encaixar aqui nos dois buraquinhos, tá? E ó, pessoal, é até encostar. Ou seja, você não precisa dar muita pressão. Encostou ali, ó, você só dá um apertozinha a mais, e pronto. Tá instalada a peça, tá? Não precisa fazer muito esforço, não precisa vir com martelo, com marreta, não precisa vir com nada. Com a mão, é só encostar. Verifica se a proteção do seu bico tá presente, porque pra evitar que entre alguma impureza por aqui, e também se aloje, né, na sua válvula, porque se entrar alguma sujeira por aqui, daí você vem com a bomba, conecta a sua bomba aqui, e bombeia, a sujeira que tá aqui dentro do bico, vai pra dentro da sua válvula. Então, tome sempre cuidado, né, de seu bico tá protegido. E é isso daí, pessoal. Essa é a manutenção que você faz na válvula. é muito simples, muito descomplicada, mas precisa ser feito da forma adequada, entendeu? Os recursos que você vai usar são muito simples, né, como eu já mostrei aqui pra vocês, e qualquer um pode fazer isso. Porém, se você tiver alguma dificuldade, se você não tiver familiarizado com nenhum tipo de ferramenta, ou não é o tipo de trabalho que você gosta de fazer, não tem problema nenhum. Você entra em contato, né, com a nossa central de atendimento, que o pessoal vai te orientar de como você enviar o seu conjunto pra gente. Chegando aqui, eles vão fazer toda a manutenção que for necessária, vão recalibrar a sua válvula e vai mandar pra você. Tá bom, pessoal? Então, assim, não perca os outros vídeos, porque no próximo a gente vai falar do bico e do manômetro. Certo? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.